Altos caras, só quer cola na cama, nem quer olhar na cara Só quer sentir minha chama e chama de vaca Porque eu não quis dar, mas chamaria de piranha se tivesse dado chá Ou seja, levanta da minha mesa e paga sua cerveja Porque eu não vou pagar, me beija mais só quando for dormir e for sonhar E escreva o que eu vou te falar, tão podre nem consigo te odiar Mas não vou me calar, porque se eu me calo, cê pisa no meu calo Ainda se sente no direito de achar que eu não valho nada Só porque eu tô bem mais longe, onde cê não vai chegar A real é que cê não me conhece, sabe só meu nome, mas não como procede O corre não morre, só porque veneno escorre da sua boca E não, cê não é esse bichão que você tá pensando, eu sou louca As mina não são chão, nem vão passar o pano pra cuzão que passa rodo Tipo lodo, vou ser escorregando depois que eu explodo Cê e seu bando é melhor ir pra rodô Pegar um busão pra bem longe de onde eu tô Pra lá do inferno, se não vou dar o troco Ei menino, acho que cê tá me confundindo comigo, não é seu destino Respeita nem a mãe e acha que o mundo gira em torno do umbigo Vacio, para de pesar as menina Por isso que leva tanto toco Mas isso o tempo te ensina, mas tá pra lá Se não vou ter que chamar minhas louca, louca E elas são louca e não é pouco, louca E se preciso dão o troco, louco Porque são louca e não é pouco, louca E elas são louca e não é pouco, louca E se preciso dão o troco, louco Porque são louca e não é pouco, louca Pouco, louca Me insta logo Você pode ser dão o troco, louca Você pode ser dão o troco, louca